Oi minha gente, voltei e hoje eu venho trazendo a segunda parte do vídeo mostrando pra vocês aqui a cidade que eu estou morando, Scumpapare, no interior da Inglaterra. Bom, como vocês podem ver aí já pelas imagens, andar pelo centro da cidade é uma mistura de presente com passado. Você vê sim prédios e casas muito antigas com uma pinceladinha de futuro, né? Aquele inevitável futuro que chegou aqui também no interior, mas é uma cidade muito bonitinha e muito incrível de se conhecer e viver. E andar pelos centros das cidades ou qualquer outra cidade daqui do interior da Inglaterra ou então até os grandes centros sempre vai me fazer pensar que eu estou dentro de um filme antigo e essa sensação é indescritível, gente. A segurança do país é incrível, você pode andar a qualquer hora, a qualquer momento, com o celular na mão e os caixas eletrônicos são no meio da rua, gente, sem nenhuma proteção e não tem nenhum perigo, isso eu posso garantir. Eu tento sempre gravar o máximo que eu posso pra vocês, pra passar um pouquinho da sensação que é viver aqui no país. Mas eu sempre tenho muita vergonha disso, porque sempre as pessoas ficam me olhando na rua e eu fico morrendo de vergonha. Como eu falei pra vocês, esse é o centro da cidade de Skumpeter. Ele geralmente funciona até as 5 horas da tarde e fecha em feriados ou finais de semana, como o domingo. E como vocês podem ver, a gente acabou de entrar numa loja, porque a gente está procurando luvas. Essa loja é cara? Não, não, não. Luvas não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, o papeliza. As peças de roupa aqui são bem baratinhas nas suas lojas de departamento. 3 libras, 5, 10 libras. Isso é quase equivalente a 10 reais, 5 reais. Porque lembrando que aqui a gente gasta em libras, né? Então, as coisas ficam muito mais em conta. Uma calça, gente, sobre libras. E suéter, skin, slipper, olha só. Galera, primeiro vídeo de loja que eu estou gravando aqui pra vocês. Então, se vocês gostaram, por favor, já taca o dedão no like. Pra eu saber que vocês realmente gostaram desse tipo de conteúdo. Tá? E a gente está procurando luvas. Não. Esse casaco de plástico. Bom, e depois das compras, a gente foi lanchar, né? Porque não existe passeio sem comida. Por favor, gente. Bom, pelo menos comigo é assim. Esse é um dos lugares preferidos meus aqui da Inglaterra, que é uma loja chamada Greggs. É um Fast Food, tipo um Subway. Como sempre, a gente parando aqui no Greggs pra comer o nosso velho lanche matinal. O almoço ou o jantar, que é um sanduíche com frango e bacon assado na chapa. E tomar um golinho de suco de laranja. Esse lanchinho sai por umas 5, 6 libras. O que não é muito, né? Mas a gente está um pouco viciado nisso. Então, digamos que a gente já tem gastado muito com esse lanchinho aqui. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês o lanche. Que eu acho que eu ainda não mostrei, né? Vocês devem estar bem curiosos. É uma das coisas mais gostosas que eu já comi aqui na Inglaterra. Sério. O sabor disso é sensacional. Vocês deveriam sentir. Só um pouquinho por essa imagem, né? Porque, meu Deus, é maravilhoso.